Ah, tá, agora, tudo bem, mas dona mesmo. Ah, tudo bem, conexão excelente. Tirando o fato de que não tá aparecendo nada. Não, agora apareceu, agora apareceu, agora... Ah, mas aqui tá falando de encerrar a transmissão? Quer dizer que eu já tô no ar? Ih, agora. Ah, aparentemente tá no ar, o que é diferente do que aconteceu ontem. Ontem eu tive que apertar dois botões aqui, eu apertei um botão e tá escrito encerrar a transmissão, acho que tá no ar. Olá, Renan e Cristiana, me digam, tá funcionando? Vocês estão nos vendo? Certeza? Não vou ficar falando pra ninguém aqui. Ah, então tá ótimo. Olá, Renan, Cristiana, João Lucas, Mari Matos, todo mundo que tá ouvido, obrigada por nos avisar. E, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário de Escrita. Aliás, ih, o Wesley tá mudo. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Não, mas isso não impede eu de não ter configurado algo direito, sabe? Ah, mas ninguém tá ouvindo o que você tá falando com o Pimimim. E agora? Eu, olha, já foi o Pato, já foi o outro que ficava caindo o tempo todo. Agora eu tô tentando o OBS, que é o software que o Trevisão usa pra transmitir a guilda do macaco. Mas, aparentemente... Não, não é que tá normal. É que simplesmente eu não sei o que eu tô fazendo. Que entrada bonita, que coisa mais legal. Eu sei uma forma de resolver isso, só que aí eu paro de escutar o Wesley. E eu acho que não vai funcionar. Calma, gente, eu tô futricando aqui pra tentar resolver. O que será que é esse Mick Alckx? Oi? Fala alguma coisa aí, as pessoas digam que... Se estão me ouvindo duas vezes ou se tá ouvindo Wesley. Olha, o programa tá capturando sua voz. Tá mexendo aqui toda vez que você fala. Tá mexendo aqui toda vez que você fala. Espero que ele não... Espero que não seja o meu microfone capturando a sua voz pelo meu fone de ouvido. É... Que decepção. Ah, agora eu tô me ouvindo duas vezes. Deixa eu fazer um teste aqui. Nossa, vai... Ai, que droga. É... Que legal, gente. E aí, como vocês estão achando super legal me ver mexendo em configuração. Legal, né? Show de bola. Ah... Ah, vai funcionar, vai funcionar. Eu... Não, agora eu não discuto. Fala de novo. Fala de novo. É, agora eu não tô escutando. Ah, não, mas deveria estar escutando porque eu não dei play no negócio que eu fiz aqui. E aí você mudou alguma configuração que eu não devia. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Nossa, eu... Eu tô fazendo a maior bagunça da história. É... Eu tô me ouvindo agora. Que beleza. Eu não... Eu... Olha que lindo! Agora eu me ouço e eu não ouço Wesley. E vocês estão me vendo, tipo, conversa de maluco. E tava tudo funcionando até o dar o play. Agora eu tô, tipo, sanduí... Falando duas vezes. Wesley, eu não tô escutando. E a culpa é toda sua, não fez nada? É isso, gente. Hoje o Wesley vai falar com vocês por linguagem de sinais. Tá? É, ele vai fazer uma mímica aqui. Ele... E... Vai fazer mímica e linguagem de sinais. Ele é, assim, sensacional. E enquanto isso, nós vamos conversar entre nós. Ai, cara, que droga. Cadê o retorno? Team Maya. É isso mesmo? Cara, olha só. No ABS eu fiz o seguinte. Eu coloquei a imagem, que é esse overlay aqui que vocês vendo já descrita. Aí eu coloquei a minha câmera. Aí eu coloquei a câmera do Wesley, que na verdade é... Pelo Skype. Aí eu coloquei o meu microfone. E aí eu coloquei o que eu achei que resolveria o problema do áudio do Wesley, que é uma... Saída de áudio do desktop. Pelo visto não é pra ser isso, né? Eu posso colocar uma entrada de áudio, só que... Que entrada de áudio só tem... Só tem opção do padrão. O que que isso significa? Meu microfone do laptop, meu microfone aqui do lado. Da câmera que eu tô usando e dois Soundflower. Vou testar o Soundflower. Só que pra isso o áudio do Wesley tem que chegar aqui pra mim, senão não vai funcionar nunca. O Wesley quer testar o celular? Ó, encerrou aí nossa conversa. Eu nem sei que nota dá pra isso. Que beleza. O Wesley é uma tela do Skype. Que coisa bonita. O que eu vou testar fazer agora? Ah, que lindo. Essa é a... O diário de escrita de assistir a Karen configurar o ABS. Acho que eu devia ter feito isso antes, né? Eu vou tentar colocar... Eu tenho aqui um programa chamado Audio Hijack. Que eu usava muito pra gravar podcast. Aqui eu posso fazer umas doideras com ele. Eu vou colocar aqui o áudio que sai do Skype. Pra entrar no headphone e no Soundflower. Ó, tá tocando. Alô. Agora eu te escuto. Quer dizer... Eu escuto, né? O pessoal na live eu acho que não. Mas deixa eu... O que está esse negócio do Soundflower? Pronto, está funcionando em teoria. Fala uma coisa, Wesley. Alô. Alô. Nossa, eu escuto a minha própria voz do lado esquerdo e a voz do Wesley no lado direito. E que maluquice. Pessoas, digam se vocês estão escutando o Wesley daí. Nossa, que horror. Já sei o que eu posso fazer. Já não, ainda? Ainda não? Ah, não. Agora deve estar funcionando. Pelo celular eu sou refém. Eu não tenho acesso à planilha. A Karen está com uma irmã gênia fazendo dueto. Ô, louco. Por que ele não está funcionando? Não sei o que fazer. Falhei. Fizer o quê? Pro patinho. A gente pode ir pro pato. E nesse caso... Deixa eu fechar aqui. É, o jeito vai ser ir pro pato de novo. Por quê? Por que nunca dá certo as coisas que eu faço? Ó, gente. Eu acho que não vai mudar nada. Mas não custa tentar. Ah, ele foi pegar o fone de ouvido, tá? Pelo visto, nós vamos ter que ir pro pato. Vou lá entrar no pato. Eu acho que isso tudo é uma conspidação do pato. E... Na verdade, eu... Eu te ouço muito bem. Mais alguém? Escuta? Agora eu... Escuto você, escuto eu. Alguém do chacho escuta o Wesley agora? A Cristiana tá indo atrás de um tutorial de OBS mais Skype. Se você descobrir, Cristiana, a gente coloca em uso agora. Mas eu acho que a gente vai acabar indo parar no pato de novo. Mas digam aí se vocês ouvem o Wesley. Ah, estão falando que minha voz tá duplicada desde ontem. Eu vou tirar esse desktop áudio. Tirei o desktop áudio, que eu não sei o que é. Eu achei que resolveria o áudio do Wesley. Pelo visto, não. Tá ficando muito quente aqui. Eu acho que é o meu desespero. Gente, nós vamos estar aqui pro pato. Tá? O pato... É possível... O pato... Eu fiz uma bagunça tão grande. Que... Eu criei essa live, na verdade, com o pato. E depois eu joguei o ABS no lugar. Então, em teoria, a live ainda está no pato. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou simplesmente clicar no pato e ver o que acontece. Se der problema, eu vou criar uma live nova no pato. E ela vai aparecer aí na capa do... Da minha página no YouTube, tá? Então, vamos... Vamos pro pato, né? Fazer o quê? Já foram 12 minutos de live? Pode desconectar. Até mais. Até mais, gente. Seja lá o que vai acontecer agora, quando eu mandar entrar no pato. Tchau. Eu acho que vai explodir o YouTube depois que fizer isso. O pato... Eu acho que vai explodir o YouTube depois que fizer isso. Tchau. Bom, estou no pato. O pato está confuso. Olha só, mudou automaticamente. Ai, que demais. Agora eu preciso chamar o Wesley. Nossa, que sensacional. Não acredito que algo deu certo. Magicamente, eu... Me deu um pato. Tá tudo certo, né? Digam aí se vocês me veem. Eu acho que vai funcionar. Coim, coim. É isso aí. A gente tenta fugir, mas não tem jeito. Aqui está o pato. E aqui está o Wesley. Foi o Wesley. Olá! Quanto tempo? Quanto tempo? É... Está ouvindo já? Agora é para todo mundo estar ouvindo, gente. Fala aí. Digam que vocês escutam o Wesley. E digam que vocês me escutam só uma vez. Porque não é para a minha voz estar saindo duplicada. E agora eu vou fechar um monte de programa que tinha aberto aqui. Pelo menos o meu computador vai parar com essa loucura do cooler que ele está. É, ele estava chorando. Bom, estamos esperando o feedback das pessoas. Ainda não sei como é que está. É para estar tudo funcionando. Duda pela nova está ouvindo com delay o som. Eu vou... O que eu faço? Não sei. Vou reiniciar meu computador. Dá para ouvir. Dá para ouvir. Calma, calma. Dá para ouvir? Eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Assim, a live sempre tem delay. O que não pode é estar desconectada a nossa voz, da nossa imagem, né? Porque aí fica... Fica impossível de assistir. É impossível assistir algo desconectado a voz. Sim. Está ok. Então tá. Então... Então vamos lá. Estamos prontos! Meia hora. Não, não, não. Um quarto de hora. Aqui está escrito 15 minutos. Em três minutos. Quer dizer, o Pato acha que começou agora a live. Está escrito 2h50. Bom, gente. Vamos começar de novo. Olá! Rebobina. Ai, meu Deus. Olá, seriam todos bem? Por que o meu nome está escrito Karen? Ah, deve estar escrito Karen Soarelli. Ah, deixa pra lá. Deixa assim mesmo. É que você é a Dark e Karen. Você é outra. Você não é a original. Não, hoje não é a Dark e Karen. Hoje é a Karen da sofrência, que não consegue fazer uma live funcionar direito. Ah, então eu tenho... Tripa a personalidade. Não, deixa as outras saberem disso, que elas vão ficar enciumadas. Ok. Pessoal, sejam bem-vindos ao Diário de Escrita, número Já Perdi as Contas, 76, eu acho. Estamos aqui, Karen Soarelli, o Wesley Intelúria. E hoje nós vamos tentar fazer um Diário de Escrita, apesar de todos os problemas que deram até agora. E vamos também falar um pouquinho sobre o meu mestrado. Fica toda feliz. Hoje eu sou meio que convidada do meu próprio canal, porque afinal de contas eu já disse para vocês que eu não vou conseguir continuar fazendo um Diário de Escrita, mas eu apareço aqui o tempo todo. E hoje eu serei, tipo, entrevistada pelo Wesley, eu acho. Vamos ver. Sou convidada do meu próprio canal. Então, antes de mais nada, vamos nos apresentar. Wesley, se apresente. Aqui tem um botãozinho que eu te ponho na tela. Ó, beleza. Se apresente. Agora o canal é todo meu, pode mudar o nome. Fala, galera, eu sou o Wesley Intelúria, lá do canal Coração. Onde eu costumo falar de nerdistas em geral, mas o foco principal é literatura. Deu uma olhada. Canal Coração é com K. Eu sou um dos organizadores, junto da Karen e do VN também, ó, do Curso Fantásticos. O 2 já está saindo do fone logo mais. Link na descrição. E também um dos organizadores do Quando a Lida Ganha Vida. Folclóricas com gotas de sangue, de terror. Presionado para Os Animais Também Vumpar o Céu. Também link na descrição. E eu sou a Karen Soarelli. Eu acho que eu não tenho nenhum livro meu aqui. Na verdade eu tenho. Um monte. Tenho aqui, ó. Ufa, tudo? Tenho. Ah, é, porque agora eu estou em casa, né? Geralmente eu fazia live. Muito tempo atrás eu fazia Diário de Escrita daqui onde eu estou, em casa, na mesa de jantar. Mas eu tenho feito na Jambô, só que agora com esse lance de Coidona Vida, todo mundo preso dentro de casa. Então eu estou fazendo live daqui de novo. E todos os meus livros estão lá na Jambô, não tem praticamente nada. Caramba, você não tem nenhum livro seu em casa? Não, eu tenho, eu tinha em casa quando eu fazia live daqui. E aí eu fui fazer live lá da Jambô e eu falei, não, não vou ficar sem meus livros. Quero mostrar minha pilha de livros na live. E eu levei tudo pra lá. Mas enfim, eu sou autora da série Crônica de Miríade. Sou autora de A Jair da Alma, de A Deusa no Labirinto, escrevo pra Tormenta. Tenho vários romanos, vários contos publicados. E agora eu sou mestranda no programa de letras da PUC Rio Grande do Sul. Eu faço mestrado em escrita criativa. Inclusive eu fiz um vídeo, tá aí no canal, um dos mais recentes aí. Que é sobre o processo seletivo para o mestrado em escrita criativa da PUC. Eu avisei vocês, tinha gente esperando esse vídeo. Acho que vocês já devem ter visto, mas quem não viu ainda, entra lá, dá uma olhada. Eu falei, eu não tinha começado a aula ainda quando eu fiz aquele vídeo. Então eu falei só do processo seletivo. E agora eu comecei a estudar. Então eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência. Um pouquinho do começo, né? Que deu pra ver até agora. Cadê? Mas esse é o Diário de Escrita. Então antes de falar de mestrado, nós vamos falar sobre escrita. Olha que bonito. Sobre meta de escrita. E aqui no papo tem um banner. Aqui, ó. Nós vamos ler a planilha de metas. Pra quem não sabe, está chegando agora. A planilha de metas é uma tabela que nós mantemos aqui. Com o pessoal que grava vídeo aqui, que transmite. E também com o pessoal que participa pelo chat. E aliás, tem várias pessoas do chat que já vieram aqui participar com a gente. E todo mundo coloca lá na tabela a sua meta da semana. E quanto escreveu na semana. Então hoje nós estamos completando a coluna L. Na coluna L você coloque lá quanto você escreveu essa semana. E na coluna M, coloque qual é a meta pra semana que vem. Lembrando que quando escreveu é pra ser de verdade. Quando escreveu exatamente. Não adianta chutar aí. Eu acho que eu escrevi tanto. Não. A gente quer saber quanto exatamente você escreveu. E na meta da semana tem que ser uma coisa realista. Então, eu recomendo uma meta de pelo menos 500 palavras. Quem estiver, por acaso estiver, está todo mundo preso em casa. Mas aproveitem a quarentena pra escrever um pouquinho mais. Colocar uma meta um pouquinho maior. Mas antes de a gente ler a tabela de metas, a planilha. Eu acho que mais antes é uma das coisas que eu mais falo nesse canal. Wesley, conte-nos como foi a sua semana de escrita. Qual era a meta? Quanto você escreveu? E por que, Wesley? Por que? Por que? Por que? O que? O que? Bem, na verdade, o meu dia da semana que eu usei pra escrever foi bem produtivo. Apesar de eu não ter conseguido bater a meta. De 1500 palavras, eu só consegui fazer 922. Mas eu tô num ritmo bem acelerado. Eu coloquei a vira-chave na minha cabeça. Chega de enrolar com detalhes minimalistas, né? Na hora de descrever as coisas. Em vez de falar tudo que o personagem encontra ao longo do caminho até comprar o pão. Eu já falo que ele foi comprar o pão e voltou. Então, eu tô acelerando coisas desnecessárias. Mas contando o que precisa contar. E eu tô satisfeito porque eu tô concluindo em blocos de cenas, né? Então, eu concluo a cena e eu me sinto tipo... Nossa, eu cheguei na praia e estou bem. Apesar de não ter concluído a meta. Entendeu? Esse dia o pessoal no grupo do Papo de Autor... Aliás, quem não faz parte do nosso grupo, entre lá. Papo de Autor.com.br barra grupo. E participe. Esses dias no grupo, o pessoal tava relembrando aquela brincadeira do... Você é escritor? Então diga, come um miojo. E as respostas dos autores pra isso são muito engraçadas. Mas, sinceramente, eu não tive a menor paciência de escrever e participar também. E pra falar bem a verdade, mesmo, mesmo, mesmo... Num livro, eu escreveria assim... Come um miojo. Nossa, bem direto mesmo, né? É, porque qual é a relevância do personagem como é um miojo, sabe? É, pra descobrir realmente isso, tem que importar. Ele cozinhar, ele ter ido comprar, tem que ter uma importância na narrativa, né? Exatamente. Mas, assim, não julgo quem participou, porque é uma coisa divertida. Eu gostei de ler as respostas. Mas eu não tenho paciência. Ah, não. É um treino muito bom. É um treino muito bom fazer isso. Ah, eu prefiro treinar fazendo outra coisa. Nossa. Você ficou da barraca lá. Voltou aqui, é da arcada. E oi, pessoal. Eu tô falando. Você tá oscilando entre as três. Daqui a pouco eu viro a uma índia. E... O seu dia. Ou a sua semana, na verdade, né? Minha semana. Minha semana. Eu não tinha uma meta de escrita. Eu tinha uma meta de leitura. A qual eu não bati. Mas eu vou falar mais disso quando a gente for falar sobre o mestrado. Porque, basicamente, a minha meta de... Eu coloquei uma meta de leitura aí, só porque eu ia participar aqui. Na verdade, eu quero continuar participando da tabela. Eu não vou participar do que do Diário. Primeiro, porque tô fazendo muita coisa. Tá bem complicado. E segundo, porque no momento eu não estou escrevendo um romance. Eu não estou escrevendo um conto. Entreguei o que eu ia pra entregar. Cancelei algumas coisas que eu não ia dar conta de fazer. Então, não faz muito sentido eu vir daqui toda semana falar pra vocês. Que, ai, gente, não escrevi nada porque eu não tinha uma meta. Então, eu tô dando uma respirada. Eu tava muito pilhada, sabe? E esse período agora tá fazendo bem pra mim. Eu tô lendo bastante. Quando eu tô escrevendo, eu não consigo ler muito. Agora eu tô tirando um tempo pra descansar um pouco e ler. E estudar. E aí eu não ia ficar vindo aqui e falar... Ah, Diário da Leitura. Mas hoje eu ia participar. E eu coloquei lá a meta de terminar de ler o livro do Assis Brasil. Que, diga-se de passagem, é um livro excelente. Eu recomendo pra todo mundo. Mas eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, tá bom? Quando eu começar a falar sobre como tá sendo o mestrado. Acabei com a graça, né? É, na verdade você queria concluir o livro ou ler tantos capítulos? Eu queria concluir o livro. Mas eu não concluí o livro porque eu fui ler outra coisa. Largou a meta. Eu tô com... Tem bastante coisa, hein? Peraí. Acontece que aqui dentro desse livro, eu estou com dois marcadores de página. Por que que eu estou com dois marcadores de página? Porque a Dark Karen e a Light Karen tá lendo. Elas tão brigando entre elas. Não, o que acontece? Eu tava lendo tranquilamente o livro. Eu cheguei mais ou menos até aqui um pouquinho antes. Nesse bedzinho aqui. E aí, o Assis Brasil, que é um dos meus professores, né? Tô fazendo a aula de... A matéria de... Aqui eles não chamam de matéria. Aqui eles chamam de cadeira. O que eu acho esquisitíssimo. Então, enfim. Estou fazendo a cadeira de escrita criativa. É oficina de escrita criativa. Dois pontos narrativa. Enfim. Eu chamo de oficina de narrativa. O Assis Brasil, o autor desse livro, é meu professor. E ele tá usando o próprio livro pra ensinar matéria. E, pra falar bem a verdade, ele tá sendo bem didático na aula. Eu não precisaria ler o livro pra entender a matéria. Mas eu tô lendo. Só que aí eu comecei a ler antes de começar a aula mesmo. Cheguei até aqui. E aí, lá pelas tantas, ele falou. Gente, pra próxima aula, leia uma página tal a tal do meu livro. E aí eu fui ver lá pro final. E eu falei, tá. Eu peguei ali as páginas que ele falou. Então, eu tô aqui e eu tô aqui ao mesmo tempo. E aí eu deixei marcado onde que eu parei da outra vez. Onde que eu comecei. Nem sei mais o que que tava notado aqui. E eu tô continuando aqui de cima. Então, enfim. Tava uma bagunça. Eu não consegui terminar de ler o livro. Porque eu deixei ele um pouco de lado. Peguei outro livro pra ler. Mas, enfim. Daqui a pouquinho eu conto. Eu comprei um monte de livro, na verdade. Isso aqui chegou essa semana. Um monte de livro fininho. Mas bem legal. E... Ah, daqui a pouco eu falo. Ou vocês querem... Enfim. Querem saber. É tudo em relação à literatura? Tudo. Não. Alguns são literatura, literalmente. São romances, novelas. Outros são relacionados. Mas vamos ler a tabela de metas primeiro? É com você, Wesley. Você lê. A tabela tá com a... Tá estranha. Não tá congelada a parte esquerda? Congelada o quê? A parte esquerda tá congelada. Que tem os nossos nomes. E... Ah, não. Tá certo. Eu posso tirar esse Metas Literárias do congelamento. Tá bom. Ele tá tipo monopolizando tudo. Compondo em todo espaço. Peraí. Fiz uma coisa errada. Pronto. Agora aumentou o espaço aí, né? Aí. Agora ficou mais fluido. Muito obrigado. Deixei congeladinho ali no canto os nossos nomes. O nome do livro. E aí eu descongelei as Metas de 2020. Ok. Então vamos lá. Agora tá melhor. Então eu fracassei. Você também não conseguiu bater a meta. Estamos no vermelho. Ah, a propósito. O Vini não tem meta. Não tem nada. Essa tabela dele tá pior do que a minha. Mas ele não vai... Não está participando hoje. Porque ele voltou pra Campo Grande. Que é onde fica a família dele. A gente começou a quarentenar aqui em Porto Alegre. A Jumbo mandou todo mundo pra home office. Só que o Vini mandou sozinho. Com a coelha dele. Ele olhou pro lado, olhou pro outro. Passou tipo uma semana trabalhando sozinho. Ele falou, não aguento mais. Estou ficando louco. E aí ele foi pra casa da família dele. Porque a gente tem... Oi? Ele deve estar chegando. Ele já chegou lá. Só que ele tá bem cansado. Então não vai participar. E aí a gente tem que cuidar da nossa saúde física. Mas tem que cuidar da saúde mental também, né? Sim, ele principalmente que tem imunidade baixa, né? É. Tá, e aí Wesley? Vamos lá. Vamos lá. Jogos vermelhos aí. Eu vou jogando na cara do povo que não conseguiu. Então tá. Matheus Queiroz. Ampulheta dos sonhos. E as crônicas de Dalerot. Contos diversos para concursos. Cinco mil palavras é a meta dele em Ampulheta dos sonhos. E ele conseguiu fazer cinco mil e cinquenta e um. Meu vizinho. Farrel Kautley. Duas mil palavras. E conseguiu... Nossa, ele tava quase lá. Mil oitocentos e noventa e nove. Vermelho. De ovos, pintinhos, galinhas e omeletes. Nossa, que final triste. O Henrique Zimmerer. Eita. Traduzir mil e quinhentas palavras do... E estar. E escrever mil de sã. E ele conseguiu mil e quinhentas palavras do Star e mil e trinta e sete do sã. Ai, ai, ai. Tá dando umas travadas. No seu áudio. Mas vai lá. Vai lá que tá indo, tá indo. Tá, vamos lá. E eu sou um... Vamos lá. Cristiana Sbardella Tamamoto. Mil palavras. Uns que mil e vinte palavras entre o conto e a enciclopédia. E mais algumas ilustrações. Que ela também ilustra. Parabéns. Do apente da trilogia Nerlian. Nome provisório. Enciclopédia de dragões. Próximo. Juan Oque. Senhor professor Carvalho. Tormenta. A maldição do imortal. Duas mil palavras... Não tá errado isso aqui, não? Ah, não. Tá certo. Duas mil palavras e a meta. E três mil quatrocentos e oitenta e uma palavras de tormenta. Verde e vim pra ele. A maldição do imortal finalizado. Parabéns. Muito bom. Vamos lá. Lucas Rosa. Três mil palavras. E ele fez zero. Não desculpa não. Vermelho. Agora eu não sei se ele disse desculpa time. Ou se ele falou desculpa time. Acho que é time. Eu acho que é time. Acho que é time. Porque se for time não tem desculpa não. Mas se for time tem. Aí a gente desculpa. E ele já jogou mais três mil. Uma porrada. Tinha que duplicar isso aí. Colocar seis mil aí. É, Jack. Você sei. Fazer igual antigamente. Meu, eu morreu. Antigo morreu. E aí eu duplicava. Vamos lá. João Lucas. Esperar o feedback dos betas? Ele esperou. Parabéns. Bateu a meta de ficar sentado fazendo nada. Uau. Essa meta é muito fácil. Ah, tanto que eu pintei de azul. Não vai ficar vermelho, não. É a light de Karen? Como assim? Sário Ferreira. Sete horas de reescrita. Eu quis dizer que não vai ficar verde. Sim, ela jogou o azulzinho. Azulzinho bebê ainda. O Sário Ferreira. Sete horas de reescrita do Despertar do Paladino. Nova edição do livro 1 da saga Sagraeira. E ele conseguiu oito horas e dez minutos de reescrita. Parabéns. Verdezinho. Já jogou mais sete para a semana que vem. É uma máquina. Marcos de Queiroz. Contos para antologias diversas. Mil palavras. Contos para antologias diversas. Mil duzentas e oitenta palavras. Verdezinho. Jorge Botelho. Mil e duzentas palavras. E ele conseguiu duas mil e duzentos e cinquenta. Do livro que é um tracinho como nome. Aê. Foi bem. Saiu da internação e resolveu botar o negócio um dia. Exatamente. Parabéns. Renan Ariel. Conto de Space Opera para o edital Estrelas Inalcançáveis e Outras Histórias. Três horas de escrita de um conto de Space Opera. Que é a meta dele. E ele não conseguiu duas horas e quinze. Vermelho. Vermelho na cara e tomates. Bonito o nome dessa antologia, né? Estrelas Inalcançáveis e Outras Histórias. Pena que o Wesley não gostou de falar. É tipo um gigante. Tem que ser digital para poder ler tudo. Guilherme Bierka. Projeto Mágica. Livro de RPG. Duas mil palavras é a meta. Duas mil e setenta e oito palavras. É o que ele conseguiu em quatro horas. Ou melhor, em quatro horas de revisão. Ele colocou um ponto final ali. Então, mais que parabéns. E acho que é o BN. BN. Não é o BN, não. É o Continua. É. Na semana que vem. Continuando. Ou melhor, tem mais uma impressão minha. Não. Tá certo? Eu acho que tá bom. É isso mesmo. Acabou. Continua. Continua no próprio episódio. O Celestial está dizendo que esse é o Destruindo História de Comer Miojo. Exatamente. Destruindo o início da live também, né? Porque a gente destruiu o começo. É. O início dessa live está devidamente destruído. Temática. Ok. Metas confundidas. Colocar assim pra ter mais espaço pra gente aqui. Vamos espalhar nessa tela. Então, vamos falar de mestrado. Ai, gente, eu tô meio cansada, sabia? Só pra desabafar pra vocês. Tô meio cansada. Queria um chocolate. Eu tinha certeza de que eu tinha um chocolate. Eu saí procurando ele em todo lugar e não achei. Desesperada. Eu abri a geladeira e encontrei lá dentro uma caixa aberta de leite condensado. Eu não tive dúvidas. Eu me entupo de leite condensado, mas eu quero mais. Eu tô precisando de doce. Isso é o que isolamento faz com as pessoas. Eu quero doce. Doce, doce. Eu já fiz pipoca. Eu já fiz gelatina. Eu já fiz bolo. Eu já fiz... Eu já fiz tudo que vocês podem imaginar. E olha que eu nem sei cozinhar direito. E agora eu tô apelando pra caixa de leite condensado. Magra de ruim mesmo, né? Como entulho. Então, vamos falar do mestrado? Eu quero começar falando dos livros do mestrado. Porque eu tô muito feliz que eu comprei esse monte de livrinho aqui. E que ele chegava na minha casa. E um deles eu já li, inclusive. E o outro eu tô lendo. Tem uma gata tentando arrumar a porta. Ok, faça um book haul ao vivo. Book haul ao vivo. Book haul ao vivo? Eu nunca... Sério, eu acho que eu nunca comprei tanto livro de uma vez só. Eu nunca faria um book haul. Mas agora dá, né? Agora dá. Vocês quiserem ver os títulos. Só que o book haul, as pessoas deixam de... Contas, assim, né? Pra fazer mistério. Tem uma sentida... Tá robotizado. Tá aparecendo o alfa do... Não, é aí. A culpa é minha? A culpa é sua? É, eu tava oscilando, mas tá funcionando. Alô? Eu meio que tô escutando, mais ou menos. Tá, eu vou contar um pouquinho. Ah, esse aqui eu consigo deixar mais nem que... Meu grande. Uau! Seu polegar. Acho que é o contrário, não dá pra fazer. O pato é meio limitado. Não. Mas o pato, ele voa, ele nada, ele faz tudo ao mesmo tempo. Como ele não consegue? Dizem que o pato faz um monte de coisa e faz tudo mal. Mas a pessoa que falou isso nunca deve ter visto um pato andando, voando, nadando. Porque ele faz tudo muito bem. É mesmo? Ok. Então tá, gente. Deixa eu contar um pouquinho. Estou voltando pra contar como que tá sendo. Tô super contente. Vocês sabem disso. Vocês têm visto a minha empolgação. E antes de começar o mestrado, era tudo muito confuso. Eu nunca sabia o que tava acontecendo. Até que teve um dia que era o dia da matrícula. Da orientação de matrícula. Aí eu fui lá na faculdade pra descobrir o que eles queriam me falar. E eles me mostraram, eu já tinha visto na verdade, mas me mostraram o horário das aulas. Era uma grade semanal daquelas, com todas as aulas disponíveis. E assim, quem estudou em universidade pública não vai achar nada demais. Só que eu estudei em particular e quando eu cheguei já tinha um horário de aula definido pra mim. Eu fui lá, fiz todas as aulas. E a minha turma inteira fez todas as aulas junto. Então era um sistema completamente diferente. Era bem mais parecido com o sistema de colégio, né? Você chega, só vai pra sua sala e recebe a aula dos professores. E aí lá na PUC era diferente. Tinha as aulas disponíveis. Ou aqueles que chamam de cadeira. Tinha as cadeiras que eu podia escolher. E algumas eram de escrita criativa, outras eram de teoria literária. E aí eu olhei pra elas e fiz tipo a Hermione. Falei, eu quero todas! Nossa! E aí eu falei pro professor, eu quero essa, essa, essa. Ele falou quatro matérias não, de jeito nenhum. E me convencendo a fazer só três nesse semestre. E eu sou feliz que me convencendo a fazer só três. Porque cada, cada semana tem um livro inteiro pra ler. E mais um pouco. Então, e eu sou uma pessoa que lê devagar. Pra mim é normal, sim. Num período de tranquilidade, eu leio um livro por mês. Agora ler um por semana é bem puxado pra mim. E eu vou ter que aprender a ler mais rápido. Porque senão não vou dar conta. E aí eu me matriculei em três matérias. Uma que é praticamente obrigatória pra mim, afinal. O meu trabalho de final de curso é escrever um romance. Na verdade, tem que escrever duas coisas. Uma parte criativa, que no meu caso é um romance. Uma parte, como se chama? Uma parte de ensaio. Então tem que fazer o criativo ensaio. E eu quero escrever uma história de... Vou escrever o que eu faço de melhor. Que é um romance medieval. Com personagens femininas fortes. Eu detesto esse termo, mas ele diz exatamente o que eu quero... Do que eu tô falando. Todo mundo entende. E eu quero falar a respeito de mulheres na fantasia. Então... Então, enfim. Como eu vou escrever um romance. E mesmo que eu não fosse escrever um romance. Por algum milagre, eu decidisse fazer outra coisa. Um dos principais motivos de eu estar fazendo esse mestrado. É justamente as aulas do Assis Brasil. Que foram altamente indicadas pelas pessoas que fizeram. Uma delas é o Leonel Caldela. Ele fala super bem. Ele fez o curso do Assis Brasil. Antes de publicar o primeiro livro dele. E ele disse que mudou a vida dele. Tem outros autores que falam a mesma coisa. E esse curso é uma oficina criativa. Na verdade, essa oficina do Assis Brasil. Meio que foi o que deu origem. A todo o programa de mestrado e doutorado na PUC. Então, é bem impressionante. Bem legal. E a primeira vez que eu sentei em sala de aula. E recebi uma aula do Assis Brasil. Eu fiquei assim. Maravilhada. E eu... Enfim. Eu tô adorando. Muito. E as coisas que ele fala na sala. Muito do que ele fala está nesse livro. Então, fica a recomendação do livro dele. Escrever ficção. Saiu pela Companhia das Letras. O Luiz Antônio de Assis Brasil. Então, leiam. É um livro extremamente útil. Pra quem quer escrever um romance. Ou uma novela. Ou... Enfim. Ele fala de romance. Mas ele fala muito de novela também. Inclusive, na aula dele. Ele fala que... Por mais que ele use o termo romance. Na maioria das vezes. Ele está se referindo à novela. E ele, inclusive. Deu. Ele explicou a visão dele. Da diferença entre romance e novela. Porque a gente usa muito o tamanho, né? A gente fala que uma coisa grande é um romance. Uma coisa pequena é um conto. E uma coisa meio terma é uma novela. E ele julga isso tudo muito raso. E ele deu... Ele deu... Uma... A definição dele. E eu posso mostrar pra vocês. Vocês querem saber? Quer saber, Wesley? Olha só. Esse aqui é o meu caderno. Olha que bonitinho. Da Listo. Paris das Manavilhas. Do gato. E... Aqui estão as minhas anotaçõezinhas. E uma coisa que o Assis Brasil faz durante a aula dele é desenhar. Aliás, a sala onde a aula acontece é sensacional. É um prédio novo da PUC. Bem tecnológico. Então, pra vocês terem uma ideia. O lugar tem duas telas, assim. Dois projetores. Um em cada parede. E aí, em um ele joga o slide que ele tá falando. E no outro ele joga a imagem do tablet dele. E ele desenha ali no tablet com a caneta. E aparece na tela. Assim, é coisa de outro mundo. Isso é só um detalhe. Vocês já podem imaginar o resto da sala. É tudo muito bonito. Tudo muito confortável. Eu fiquei impressionada. Mas, na verdade, só a aula dele que acontece naquela sala, né? Os outros professores dão aula numa sala de aula normal. Brincadeira, todo mundo, assim. E um projetor só. Nesse tempo de coronavírus, tá sendo uma distância? Ah, é. Isso é outra coisa que eu queria falar. Vai chorar aí por qualquer tal. Meu Deus, eu não consigo ir pessoalmente. Pois é. Um dos grandes motivos pra eu ter decidido entrar nesse mestrado é justamente porque ele é presencial. E eu quero conhecer mais pessoas aqui em Porto Alegre. Eu cheguei faz pouco tempo na cidade. Todo mundo que eu conheço, na verdade, são os amigos do Gui. Que se tornaram meus amigos. Mas é bom a gente ter um pouco... Uma vida cada um, né? Então, eu fui atrás de conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. E aí, a primeira semana, todo mundo na aula. A segunda semana, a PUC fechou a porta. Falou o seguinte. A partir de agora, a aula vai ser pelo Moodle. Moodle é uma coisa que eu nunca tinha tido acesso. Que é um sistema de... Tipo, é um ambiente virtual de ensino. E lá os professores colocam textos, colocam o planejamento da matéria. Dá pra fazer um monte de coisa, inclusive, cobrar trabalho. Dá pra eu enviar um trabalho pro professor pelo Moodle. E a PUC falou, todo mundo à distância. Eu tô muito chateada. Eu espero que não dure o semestre inteiro essa questão, né? Do coronavírus. Mas aí os professores falaram, tá, Moodle. Tudo bem, vamos usar o Moodle. Vamos deixar tudo registrado no Moodle. Mas nossas aulas, elas requerem que a gente tenha diálogo. Nós vamos debater os textos, os assuntos. Não dá pra simplesmente jogar um texto lá, vocês leem e respondem o trabalho. Então, os professores estão usando no momento o Zoom. Zoom é um programa... Eu não sei qual que é o site do programa, mas você baixa, você pode fazer uma transmissão ao vivo com um monte de gente. A gente tentou usar o Hangouts, mas Hangouts só dá até 10 pessoas. O Zoom é ilimitado. Quer dizer, não sei se é ilimitado, mas cabe pra todo mundo. Só que o Zoom também tem umas limitações. A versão gratuita só permite ficar todo mundo online por 40 minutos. Então, e as aulas duram 3 horas, então, ainda não sabemos exatamente como que vai continuar, mas os professores estão se esforçando, estão se virando do jeito que dá. E as aulas pelo Zoom estão funcionando. Não tão bem quanto ao vivo, né? Presencialmente são 3 horas ou mais tempo? Ou é só pra rendimento melhor na internet 3 horas? Não, só... Eu acho que é um pouquinho menos de 3 horas. Não chega a fechar 3 horas. Eu não lembro exatamente. Mas o horário de aula continua o mesmo. E tem muita gente na sala? É uma média, sei lá, umas 20 pessoas, 15, por ser mestrado, inscrita ainda. Não sei se todo mundo procura isso, né? Então, o que eu ia se dizendo no início é que tem matérias que são de escrita criativa, como a Docis Brasil. Tem matérias que são de teoria da literatura. Então, é um pouco misturado. Inclusive, às vezes, vem aluno de outros cursos fazer aula com a gente. Geralmente, tem alunos da URGS, que é federal aqui. Que tem um F em algum lugar. A sigla tem um F, mas ninguém pronuncia. O pessoal fala URGS. E existe uma espécie de intercâmbio de alunos. Então, nós recebemos alguns alunos de lá. E eles recebem alguns alunos da PUC. Então, não tem exatamente... A sua turma não vai ter exatamente as pessoas que estão fazendo o mesmo mestrado que você. Dito isso, a turma do Assis Brasil é a menor. Eu não sei o motivo, mas a aula dele ficaria meio complicada com gente demais. Porque ele tá lendo a sinopse que todo mundo criou, tá lendo tudo. E realmente é uma oficina, né? Então, não dá pra ser muita gente. As outras matérias têm mais gente. As outras que eu tô fazendo são... Eu tô fazendo teorias da literatura... Não. Teorias da poesia. Que essa tem bastante gente. Umas 30 pessoas. O professor até ficou impressionado. No primeiro dia de aula, ele falou... Gente, quanto aluno! Ele tava super feliz com a procura da matéria dele, né? E a outra é a introdução aos estudos literários. Essa é a única que eu tô fazendo, que na verdade é da área de teoria da literatura. E eu peguei ela pra fazer, mas porque assim... A maioria das pessoas que entram nesse mestrado, é um mestrado em letras. A maioria do pessoal vem de letras. E eles têm uma base de letras que eu não tenho. Eu sou formada em comunicação social. Então, eu olhei pra essa matéria... A matéria introdutória. Geralmente, a matéria introdutória é a mais chata que tem. Só teoria? Só teoria. Mas, enfim, é o que eu preciso, né? Então, eu me matriculei na aula. Porque vai me servir pras próximas aulas que eu tenho que fazer. Apesar de que não tem pré-requisitos. Pelo que eu vi, né? Pelo menos as matérias desse semestre não tinha nenhuma como pré-requisito de ter feito outra matéria. Mas, pra mim, serve como base pras matérias que eu vou fazer depois. Você falou que teve de escolher três e deixou uma de fora. Essa de fora, qual que é? E dá pra você fazer de novo? De novo não. Dá pra fazer lá pra frente? Ou isso daí não volta mais? Qual foi que eu deixei de fora? Você falou que eram quatro, tinha que escolher... Não podia fazer todas, né? Aí você citou três que você escolheu. E qual que era a quarta? Será que você lembra a quarta, né? Porque você não tá fazendo a quarta? Pois é, não lembro. Não, mas peraí. Eu consigo ver aqui qual que era a quarta. Tá disponível aqui. No site, inclusive, o site é pucrs.br barra humanidades barra programa hifem d, hifem pós, hifem graduação, hifem em, hifem em letras. É mais fácil você procurar aí no Google. Digita aí pucrs mestrado em letras que vai aparecer. E o que acontece? Essas são as matérias de 2020 barra 1. E quem cursa essas matérias é misturado o pessoal que tá fazendo mestrado e o pessoal que tá fazendo doutorado. Então, no semestre que vem abrirão outras matérias. E no ano que vem tem outras matérias. Assim, eu sinceramente não sei dizer quando é que essa matéria vai abrir de novo. Mas, achei. É cíclico, então, né? É. Encontrei aqui. Outra matéria que eu queria fazer era artes e ilustração. Artes e ilustração. Seria mais fácil se tivesse uma linha do tempo. Se fosse fazer uma por vez? Você tá se confundindo com as três matérias ao mesmo tempo? Tá muito intenso? Intenso tá, mas me confundir eu não estou me confundindo. Pra falar bem a verdade, é legal que elas acabam se complementando. Tirando a do Assis Brasil, que é bem diferente das outras. É bem prática mesmo. É vamos sentar e criar um romance. As outras duas são bem de teoria. Então, teorias da poesia e introdução aos estudos literários. São duas matérias bem teóricas. E o que é dito em uma acaba aproveitando pra outra. E facilita pra quem entenda as duas coisas. Menos mal. Preferir estar fazendo mais matérias práticas? Que eu se preferia. Mas não dá pra sair do mestrado sem defeitos teóricas, né? Quer dizer, em teoria até dá. Mas aí você vai ser um mestrado meio... Você dá um mestre meio perneta, né? Mas essas três matérias são seis meses? É um período maior que isso? É, esse primeiro semestre agora, essas matérias. Entendi. Quanto tempo exatamente... Eu não sei que dia que termina. Eu tô fazendo. É isso. Mentira. Eu sei que dia que tem que entregar os trabalhos. Ah, isso é importante. Todas as matérias têm trabalho final. Então, o Assis Brasil, ele espera dois trabalhos, na verdade. Um deles é o projeto de um romance. Não tem que escrever o romance inteiro, na matéria dele, mas tem que fazer a sinopse, o resumo, que é estender essa sinopse e as cenas e detalhar tudo e deixar tudo preparado só pra sentar e escrever. Um book proposal. É, é um pouquinho mais complexo do que... Quer dizer... Nossa. Não é igual um book proposal comum. Geralmente, o book proposal é um pouco mais simples. Mas, pra falar bem a verdade, é muitíssimo parecido com os dois book proposals que eu fiz pra Tormenta. O Dia Joia da Alma e o Dia Deus do Labirinto. Que é o Facebook proposal já com tudo, com um resumo, com um detalhe dos personagens, os grupos de personagens, como que eles se interagem e a ordem, tudo descritinho. Primeiro capítulo... Não, eu não separei em capítulo, né? Mas separei mais ou menos em acontecimento. Primeiro... A primeira parte, os deuses estão conversando no mundo de Kundali, o assunto é tal, quem tá lá é tal, e no final acontece tal coisa. Depois disso, nós estamos no reino de tapista, e uma carruagem passa por lá, fulano e beltrano estão dentro, e acontece tal coisa. Então, quando eu fiz o planejamento do livro, eu já preparei tudo. Dei na mão do editor e falei, toma, é esse livro. Então, é bem parecido, na verdade, com o que eu já fiz, com uma diferença muito importante. Que é, tanto A Joia da Alma, quanto A Deusa no Labirinto, de acordo com a classificação do Assis Brasil, eles seriam considerados romances. Mas como a matéria do próprio Assis Brasil, ela... Por mais que ele fale romance, ele disse que está falando de novela. O projeto do final do semestre é para dar uma novela. E qual é a diferença das duas coisas? Vou contar pra vocês agora, antes que eu esqueça de novo. Eu tava mostrando aqui o meu caderninho, né? Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é o que seria uma novela. É... 850 páginas. Ah, isso é detalhe. Isso aí eu já vou falar. Ignora o que tá escrito. Eu tô mostrando as bolinhas. Então é esse conflito. No meio, tá escrito conflito, dentro de uma bolinha. E aí, em volta, tem P1, que no caso seria personagem 1, P2 e P3. Cada um um personagem. Pode ter mais personagens, mas não muitos. E esses personagens, eles interagem entre si e interagem com o conflito. E é uma história, entre muitas aspas, uma história simples. Ela pode ser profunda, né? Mas ela é simples. E por ser simples, por ter poucos personagens, por ter um conflito único, ela acaba sendo mais curta. Por isso ela é pequena. Ela tem até mais ou menos 150 páginas. E isso é algo que o Assis frisa bastante, que é... Não é por ser curta que é uma novela. É o contrário. É por ser uma novela que é curta. E aí, aqui tem o que seria um romance. No romance, nós temos um tema central. Aqui na bolinha. E em volta desse tema, nós estamos girando... Tem C1, C2 e C3 que eu desenhei aqui, né? Seria conflito 1, conflito 2, conflito 3. Enfim, vários conflitos que giram em torno de um mesmo tema. E em volta desse conflito tem os personagens. Então, em volta de cada conflito vai ter o mesmo que a gente vê aqui na novela. Que seria os personagens girando em torno do conflito. Se relacionando entre si e se relacionando com o conflito. Então, por ter vários conflitos, o romance é mais complexo. E devido a essa complexidade, ele acaba sendo mais longo do que a novela. Mais grosso, maior. Então, a deusa no labirinto e a joia da alma se enquadrariam em romance. Só que o que eu estou planejando agora para a matéria do Assis Brasil se enquadra em novela. Será uma novela que... Também estou planejando uma novela para a Tormenta. E, sinceramente, eu não sei muito bem o que vai dar nisso. Mas, a primeira parte é planejar, né? E aí, eu comecei a ler o livro do Assis Brasil. Que fala exatamente o que ele está falando na aula. Só que eu chego na aula já tendo o livro romântico. Já tendo lido o livro. E isso facilita muito a minha vida. E aí, o que aconteceu? O primeiro dia, o Assis Brasil falou. Ó, beleza, gente. Está aqui a bibliografia indicada. E aí, o primeiro livro era o dele. E depois tinha, tipo, uns 30 livros. Nossa. E aí, ele falou, assim. Os outros livros eram de literatura. Isso aqui é tipo um manual, né? Está escrito até aqui. Um manual de criação literária. E os outros livros que ele recomendou são de literatura. São histórias. São romances e novelas. Ele falou, assim. Ó, esses outros aqui, vocês têm que saber o que é. Porque eu vou usar de exemplo. Quem não souber, vai ficar boiando. Então, se videm. E uma coisa que ele disse foi. Ó, é meio complicado vocês lerem tudo isso. Então, faz o seguinte. Pega resumo na internet. Que é para não ficar boiando. E aí, eu falei. Tá bom, né? Eu leio aquela lista gigantesca. E aí, eu comecei a ver. Que livro. Comecei a olhar primeiro. Quais livros. Tem alguns que são domínio público. Dá para pegar na internet. Sem ser pirata, né? Tem outros. Liberado. Tem outros que dá para comprar. E é barato. E tem outros que é muito caro. E tem alguns que tem adaptação para cinema. Então, tipo assim. Ah, se eu vou ler um resumo do livro. Eu posso também ver o filme, né? Muito mais. Não tem nada que vá ter no resumo. Que não tem no filme. E aí, eu escolhi quais. Ah, sim. E alguns tem na biblioteca. Então, no mesmo dia. Eu fui na biblioteca da PUC. Que é linda. Maravilhosa. Só que agora eu não posso acessar. Porque aí está fechada. Tirou? Tirou uma foto para a gente depois. Se bem que deve ter na internet, né? Ah, é meio difícil tirar foto. Porque assim. Por foda, ela não é grande coisa. Para falar bem a verdade. O legal é por dentro. Porque ela é muito bem equipada. Muito limpa. Tem muitos espaços para sentar. E ler. E trabalhar. E são vários andares. Assim. É um lugar confortável. Essa questão. Ela não. O que chama atenção nela. Não é arquitetura. Nem nada assim. É o quão ideal ela é. Para alguém que está. Está buscando ali as coisas. E tentando estudar para o mestrado. E aí no mesmo dia eu fui lá. Peguei um livro. E vários dos livros que a Cis indicou. Eu descobri que eram bem fininhos. Aí eu peguei aquele livro. Eu li em dois dias. Aí eu tenho aula quarta e sexta. Na sexta-feira eu voltei lá. Devolvi o livro. E foi ótimo eu ter feito isso. Porque logo em seguida. A PUC mandou fechar as portas. E aí eu não poderia entregar o livro mais. Eu teria que ficar renovando. E renovando. E renovando. Eu não sei no que que isso ia dar. Então. Canceira. E tempo gasto também. E aí eu. Abri a Amazon. E falei. Amazon. Que livros. Que o Cis recomendou que você tem aí. Aí a Amazon me falou. Eu tenho esses. Aí eu peguei vários livros aqui. Que ele recomendou. Esse aqui. É o que eu já li. Barthelby. E eu não sei como ler o nome desse personagem. É bem difícil. O escriturário. E é uma edição da Roco. Ele é muito pequenininho. Ele tem cem páginas. E é muito bonito. Quer dizer. É meio feio. Tem esse cara aqui. Com um treco no olho. O que é? É esquisitinho. Mas. É. É. Esquisitinho de propósito. Ele é muito bonito. Então esse aqui eu li. Hã? Você consegue dizer por cima. Por que que ele recomendou esse livro? Os outros também, né? Esse aqui ele recomendou principalmente. Porque é um clássico da literatura, né? E esse livro na verdade. Foi traduzido por Fernando Sabino. E pelo que entendi. O Fernando Sabino também é um cuidador. Dessa. Dessa coleção. E. Sempre no início. Ele coloca aqui. Aqui tem tipo uma apresentação. Aí ele explica um pouco. Da escolha do livro. Para a coleção. E ele conta. Contou aqui um pouco. Esse autor. Herman Melville. Ele é o autor de Moby Dick. E. A vida dele é sensacional. Ele. Ele começou com 20 anos. Ele decidiu. Ele. Entrou tipo num cruzeiro. Para ser camarelo. E aí ele começou a trabalhar. Nesse cruzeiro. E aí aos 22. Ele decidiu ir trabalhar num baleeiro. E aí. As. A forma de trabalho era. Me dava escravidão. Aí em um ano e meio. Ele pulou fora do baleeiro. E aí ele foi capturado por canibais. No oceano pacífico. E aí ele ficou preso com os canibais. Por quatro meses. E aí ele fugiu dos canibais. E isso tudo. Eu estou falando do autor. Gente. Eu não estou falando da obra. E é assim. É sensacional. E enfim. O que o livro tem de interessante. É que. Ele escreve exatamente. Como uma pessoa de idade. Então. É mostrado exatamente. Muito bem. A narrativa do autor. Então. Aqui fala desse Bartleby. O escriturário. Mas. O livro não é narrado por ele. O livro é narrado pelo patrão dele. E. Esse personagem. Tudo que pedem para ele. Ele responde. Prefiro não fazer. E em inglês é. I prefer. Not to. E. E tipo. O chefe dele. Está mandando ele fazer as coisas. Ele fala. Ai. Prefiro não. E você fica. Como assim? Se o chefe está mandando você fazer o seu trabalho. Você faz. E ele. Ah. Prefiro não. E esse chefe. E é engraçado. Porque assim. A medida que você vai lendo a história. A narrativa. Fala muito mais. Assim. O narrador. Que é o chefe. Está contando a história. Está falando do funcionário. Só que a forma como ele conta a história. Por mais que ele esteja falando do funcionário. O que você percebe. É muito mais. A respeito do narrador. Tipo. Como é que ele está se comportando dessa maneira. Diante de um funcionário. Que simplesmente fala. Não. Prefiro não fazer. E. E daqui a pouco. Cada vez o funcionário quer fazer menos coisa. Até que ele não faz nada. E o patrão fala. Ah. Pensei em demití-lo. Mas. Não sei. E o patrão sempre fica achando desculpa. Para não demitir. E para deixar para depois. E falou. Bartleby. Você tem uma semana. Para decidir. Que sim. Quer fazer o seu trabalho. Sabe. Cara. E. Enfim. É uma leitura que você vai lendo. E vai ficando com raiva. E no final. Ah. Enfim. Eu não vou contar o final de livro. Mas. O que acontece. É que não é nada foda do esperado. Mas é bem impressionante. Mesmo assim. O interessante. É. A essência. De como que o narrador descreve. Então. Né. Daí. É a absorção. Do conhecimento. Do porquê. Que ele indicou o livro. Né. E também. O desenvolvimento da trama. Né. Sim. E o mais impressionante. É que assim. O narrador. Ele narra em primeira pessoa. Ele fala. Cheguei no meu escritório. Viu. O escriturário. Não estava fazendo nada. Ele vai narrando em primeira pessoa. Em nenhum momento. É dito que há. Esse advogado. Né. O patrão. Ele. Não. Ele era muito. Leniente. Existe essa palavra em português. Ele. Ele não ligava. Ele não. Ele não era muito firme. Com o funcionário. Não vai estar escrito isso. Em lugar nenhum. O que acontece. É que você. Lê. Vê a história. E você se dá conta disso. E essa que é a parte importante. Você. Aprender a história. A partir do que está sendo. Te mostrado. Sem alguém ter que se fregar. Na sua cara. O que aconteceu. Mas enfim. A ideia não era falar tanto de um livro. Ainda mais um livro de literatura. Tem outros livros. Que eu quero mostrar para vocês. Mas aí eu comprei esse. Comprei. Esse outro. Que é o que eu estou lendo agora. A Fera na Selva. De Renan. Parece que. Ele tem o mesmo. O mesmo design do outro. É de uma mesma coleção? Sim. É da mesma coleção. O que vai ficar bem bonitinho no estante. E aí. Peguei mais esse outro. Que está até no plástico ainda. Não abri. Que é um coração singelo. É tudo romance. Que é mais bonito. Oi? É tudo romance. Ou novela no caso. É. Na verdade são novelas. E. Sinceramente. Um livro desde aqui. Esse aqui. Eu li numa sentada. Então é muito fácil de ler. Muito tranquilo. Aliás. Eu recomendo. Esse aqui custou 14 reais. É muito barato. Todos eles foram baratos. E. Enfim. São leituras indicadas. E aí. A outra pessoa. A outra professora já indicou. Clarice Lispector. Peguei aqui. Laço de família. E a hora da estrela. Começaram clássicos. Meu Deus. Mas não é só clássico não. Olha. Ela indicou também o conto da Aya. Hum. E aí. Enfim. Eu assisti um pouco. Depois né. Porque. Talvez ele vai abordar isso em aula. Para entender porque que ele indicou especificamente esses livros né. É. Mas na verdade esses livros. Eles são usados de exemplo no livro do Assis. Então. É. Eu já sei um pouco o que ele quer dizer. Eu vou lendo. Vou vendo os exemplos. Não é uma coisa específica. Ele às vezes está explicando uma coisa. Tipo. Como. Sei lá. Como começar um livro. E aí. Não. Ele não fala exatamente isso. Mas tipo. Como construir um personagem. Como mostrar a personalidade desse personagem. E aí ele dá exemplos de vários livros. Então. Esses livros aqui. Ele não vai pegar um e falar só a respeito dele. Vai simplesmente estar no meio da explicação. Entendi. Para quem não. Não está fazendo mestrado no caso. Porque até chegar a altura que você está. Da jornada. Esse livro. Ele supra a altura. Acredito. Mas no caso. O Assis. Ele. Pelos mesmos passos do livro. O que você acha? Sugestão de leitura? É. Você já sugeriu ele. Na verdade. Mas ele seria. Entre aspas. Alto o suficiente. Para quem não está fazendo. O mestrado. O Assis. Ele. Eu acredito que ele seja mais. Ele aprofunde mais. Na aula presencial. Só que a mesma coisa que está no livro. Eu acredito. Não sei. Ah sim. Em relação a aula do Assis. É claro. Não tem toda essa questão da interação. Que nem o Assis mandou fazer uma sinopse do livro. Quando ele diz sinopse. Ele não está falando daquela que a gente coloca atrás do livro. Para fazer as pessoas contrárias. Ele está falando na verdade. De uma frase. Uma só. Que explica o livro inteiro. Começando pelo protagonista. E pelos traços de personalidade. Que levam a história a acontecer. Explicar o que é a história. E colocar o final. Como ela termina. Isso tudo em uma frase. E todos os alunos fizeram. Mandaram para ele. E aí. Durante as aulas. Ele abre as sinopses. Lê para todo mundo. Avalia. Então. Isso aí é uma coisa que obviamente você perde. Tem que ser presencial. Tem que ser em aula. Não necessariamente no mestrado. Assis dá aula também. Na oficina de escrita criativa dele. Mas realmente só presencial. Agora. Tirando essa parte da interação. Na questão do conteúdo. O conteúdo está muito bem explicado no livro. É um livro que foi feito com bastante esmero. Então eu recomendo esse livro. Só que para quem quer ser escritor. Só esse livro não é suficiente. Aliás. Eu recomendaria algumas coisas antes desse livro. Um livro que eu sempre recomendo. Aliás. Eu deixei aqui. Para mostrar para vocês. Que eu já cansei de falar dele aqui. É. A Jornada do Escritor. Do Christopher Vogler. Agora. Inclusive ele está em nova edição. Esse aqui. Era da. Nova Fronteira. Eu acho. É. Essa edição que eu tenho é da Nova Fronteira. Agora se não me engano. Quem tem o direito de publicação é a Suma. Não tem certeza. Eu acho. E a capa está diferente. Mas o livro é esse. É A Jornada do Escritor. Christopher Vogler. Esse é um livro que tem pessoas que falam muito bem. Tem pessoas que falam mal. Só que se vocês virem alguém falando mal. Você pode ter certeza. Absoluta. De que essa pessoa não leu o livro. Não faz ideia do que ela está falando. Tá? Eu nunca ouvi ninguém falar mal desse livro. Sabendo do que fala. E ele é sensacional. Eu recomendo. Que vocês. Quem estiver começando. A se aventurar nessas leituras sobre escrita. Comecem por A Jornada do Escritor. Muito bom. Especialmente se você estiver escrevendo fantasia. Mas se não estiver escrevendo fantasia. Também é muito útil. E depois vocês lerem. Escrever ficção. Esse aqui. É melhor ler. Já estando escrevendo o livro. Já tendo alguma experiência. Ou tendo escrito alguns contos. Que a parte. Ele. Ele fala algumas coisas. Que você. Se identifica. Com o trabalho que você tem. Ele fala um pouco sobre. Como o autor se sente ao longo da escrita. E você olha e fala. É isso mesmo. Então é legal já ter escrito alguma coisa. Não precisa ser um romance. Mas. Tenha escrito alguns contos. Para conseguir entender o que o autor está falando. Agora esse aqui não precisa. Esse aqui é muito mais simples. Você pode pegar ele hoje. E sair lendo. Você já tem experiência. Como escritor. Curso. Ou você está. Gostando demais dele. Porque você está revendo coisas. Está reforçando algumas ideias. Que você. Como que está sendo. De informações. No caso dele. Para você. Você está gostando demais o curso. Ou você está só. Repassando. Que você já conhece. Porque você já conhece bastante. Da estrutura de como que. Uma coisa e outra. Assim. A forma do Assis trabalhar o livro. É bem diferente da forma como eu trabalhei até hoje. Então não está sendo muito revisitar. Está sendo mais. Descobrir uma forma diferente. De fazer a mesma coisa. E isso é muito útil. Se você for chegar no curso. E falar. Não. O jeito que eu faço. É o melhor do mundo. Vou continuar fazendo desse jeito. Então você não está fazendo o curso para nada. Está sendo inútil. Então a primeira coisa. Que eu decidi. É que eu vou fazer tudo exatamente como ele está falando. Vou aprender tudo o que ele está tentando ensinar. E a partir daí. Eu posso decidir o que eu prefiro. O que eu quero. Buscar e colocar no meu processo criativo. E o que eu vou deixar de lado. Mas mesmo que ficar de lado. Serve também como um aprendizado. Para o que vai vir para o futuro. Então. Está sendo. Bem. Ver outras formas de fazer. Agora. A parte de teoria. Aí o negócio está pegando. Por quê? Porque é muita coisa para ler. Então basicamente. O meu esforço na semana. Se resume. É conseguir terminar de ler tudo. A tempo para a aula. Inclusive para amanhã. Eu tenho que ler 30 páginas. de teoria da poesia em inglês. Algumas partes são em grego. Mas aí tem a tradução. Para português. Ah tá. Eu pensei que fosse exigência. Língua. Para criar. Confrontar. Traduções. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas. É porque não tem em português. Então. Não. O livro que eu estou lendo. Ele é em inglês. Com exemplos em grego. Então. Só que o professor. Sabe que. Na verdade. Eu não peguei ainda. Para ler esse texto. Então. Talvez tenha tradução para inglês. Mas eu acho que não. Não sei. O que eu sei. É que o professor. Mandou o texto. E mandou várias traduções. De autores diversos. E. Enfim. Falou se virem. E agora. E tem um pessoal. Tem um pessoal. Que eles são muito. Muito. Disponível. Não é isso que eu quero dizer. Eles são muito. Proativos. Assim. Hã? Proativos. Você falou. É. Tipo isso. E. Como tem alguns alunos. Na sala. Que não lêem inglês. O professor falou. Para esses lerem os poemas. E depois. A gente resolve. Na discussão. Né? E aí. Alguns alunos. Falaram. Não. A gente traduz para esse pessoal. E eu fiquei tipo. Meu Deus. Traduzi 30 páginas. Eu não. Mal é massa. Vou ter tempo de ler. Essas 30 páginas. Que eu já ia traduzir. E o pessoal está traduzindo. Eu fiquei muito impressionada com isso. Ou pode passar para o outro. Depois. Sei lá. Não. Eles dividiram lá. Para cada um traduzir uma parte. E se eu tivesse um pouco mais de tempo. Eu também. Me proporia. Me voluntaria. A. Traduzir um pouquinho também. Só que. Gente. Até agora. Eu não consegui nem ler o texto. Porque. Porque o outro professor. Passou um livro inteiro. Para ler. E aí. Eu estava lendo o livro inteiro. Que. Que a professora passou. Isso tudo é teoria ainda. Os livros para ler inteiro. São de teoria. Mas. Digo. A. Como é que fala. A abordagem do professor. No contexto desses livros. É como se fosse uma teoria ainda. Ou vocês. Já estão fazendo. O ensaio de prática. Na sala de aula. Não. É que esses textos. São de teoria. Então. O primeiro texto que eu li. Ele era muito interessante. Porque assim. Quem aí. Já estudou Aristóteles. Aristóteles. Em sua poética. É. A base. Do. Ensino. De. De literatura. E. O professor passou um livro. Que é assim. Sem páginas. Muito legal. Eu não lembro o nome. Não. Na verdade eu lembro. Se chama. Introdução ao arquiteto. E esse livro. Começa com ele falando. Ah pessoal. Seguinte. Tem aqui. Esse autor. Esse autor. Esse autor. Esse autor. Ele lista vários teóricos. da literatura. E fala. Todos eles. Dizem que Aristóteles. Separou. A poética. A literatura. Em três. Que é. Poema lírico. Poema épico. E poema dramático. Então. Lírica. Épica. E dramática. No caso. Dramático. Seria. Mais a questão de teatro. Épica. São. Tipo. Histórias. Só que naquela época. Tudo inverso. E lírica. Seria. A poesia lírica. Que a gente conhece. Que a gente chama de poesia. Hoje em dia. Uma. Uma questão mais. Pessoal. Do. Do eu lírico. Do. Uma espécie de narrador. Poético. E aí. O autor dizia. Tá. Todos esses. Esses autores. Muito bem considerados. Em sua época. Usados até hoje. Como fonte de informações. Estudiosos. Todos eles dizem que Aristóteles. Divide. A poesia. Nessas três categorias. Agora me digam. Onde que Aristóteles escreveu isso? Queria. 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 E aí ele começa a falar. Esse autor aqui. Citar essa parte da poética aqui. Onde não está escrito nada do que ele está falando. Aí ele começa a falar um pouco da história. Da evolução. Das teorias. De literatura. Falando que. Essa questão de. O lance é que ele fala de épica e dramática. Mas ele. Não inclui a lírica. E aí ele começa. O autor desse livro diz que. A inclusão da poesia lírica. É uma coisa moderna. Só que as pessoas não assumem que é uma coisa moderna. Ficam falando que é do Aristóteles. E. E que deveriam entender que esse tipo de teoria. Ela evolui com o tempo. E existem contribuições mais novas. Enfim. Eu olhei isso tudo e fiquei perdida. No meio de um monte de autores. Mas o livro é sensacional. E aos poucos eu estou me encontrando aí. Me localizando. Com a ajuda dos dois professores de teoria. Mas enfim. A parte de teoria é bem assim. Estamos de volta na escola. Você vai ler isso daqui. Vai fazer a compreensão. Você está escrevendo bastante também. O que? Você está escrevendo bastante. Pelo que eu vi no seu caderno. Não é só ler. Escrever na mão mesmo. Ah é. São assim. Anotações. De sala de aula. Sentar e anotar até o que o professor pensa. Mas não é uma escrita criativa. Não estou escrevendo muito. Romance, conto. Nem nada assim. A última coisa que eu escrevi. Eu entreguei umas duas, três semanas atrás. Foi um conto. Para uma antologia. Você gosta. A gente gosta muito de livros. De literatura. Mesmo. A pergunta aqui. Não quer calar. O que você está gostando. E o que você não está gostando no curso. Será que tem alguma coisa que você não está gostando? É. Eu estou tentando. Então eu vou responder. Ler o chat. Mas eu também quero ver se o pessoal tem pergunta no chat. Porque faz um tempo que eu não consigo olhar para o chat. O que eu estou gostando? O que eu não estou gostando? Fizeram uma pergunta aqui de saque. Da Jambô. Ixi. Depois no final. Saque da Jambô. Você manda a pergunta para contato. Arroba Jambô de Toda. Eu não tenho quem respondendo no meio de uma live. Provavelmente nem sei a resposta. O que eu estou gostando? O que você está achando de legal? E o que você não está gostando? E se está gostando ou não está gostando? Assim. Até o momento eu tive mais ou menos uma aula de cada coisa. Porque a primeira aula foi para apresentar a matéria, apresentar o cronograma, a bibliografia, explicar tudo. Cada um dos três professores explicou todas as coisas do semestre. Aliás, inclusive, a tarefa final, o trabalho final, que eu acabei não concluindo. A CIS Brasil pede esse resumo e um ensaio. A professora de estudos literários pede um artigo. Um artigo científico. E o professor de teorias da poesia, ele tem algumas opções do que você pode fazer. Entre elas, um artigo científico ou uma resenha de um livro de poesia. Enfim, tem várias opções. Então, vai depender um pouquinho de como vai prosseguir esse semestre para eu decidir o que eu vou fazer. Mas, então, o primeiro dia de cada um foi praticamente apresentar o curso. O segundo dia foi a primeira aula pela internet. E, em teoria, a primeira aula pela internet deveria começar na quinta-feira da semana passada. E o CIS Brasil simplesmente marcou a aula dele para a quarta e falou, vamos manter o cronograma. E a gente se vidou e fez na quarta mesmo. Então, a outra professora da quarta, ela está com uma aula atrás em relação aos outros. Só tive uma aula dela. O CIS Brasil eu tive duas aulas. E o professor de teoria da poesia, eu tive uma também, porque a aula é amanhã. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu ainda não sei falar muita coisa. São por semana. Segunda, sexta ou são só alguns dias? Isso você falou que tem a aula? Não, é um dia só de aula para cada matéria, só que é o período inteiro, né? Eu falei, são três horas de aula, mais ou menos. Então, cada um deles, essa aula é que nem a de teoria da poesia, é sexta-feira da tarde. Então, são três horas durante a tarde. É bem longo. Eu pensei que era um intensivão, segunda, sexta, a noite que eu falo, sei lá, sete horas até umas dez da noite. Mas não é tão carregado assim. Mesmo, é que se bem que tem muito material para estudar, né? Tem muita coisa para ler em casa. E essa é a parte mais complicada, né? Porque é aquilo que eu falei, são três matérias. Se cada professor pedir para eu ler um livro por semana, são três livros por semana. Impossível. Mas eles dão uma variadinha assim. Às vezes, um pede uma coisa mais pesada, o outro pede uma coisa mais leve. Agora, para a próxima semana, é a próxima semana já? Eu tenho que ler direito o meu calendário, mas agora chegou a hora de ler a poética de Aristóteles. Que eu nunca li, não conheço ninguém que tenha lido. Mas lidei agora e vamos descobrir o que está escrito lá dentro. Deve ser muito arcaico. Realmente, a leitura é meio carregada. Eu não sou muito fã dos clássicos, não. Eu não sei se eu ia me dar bem fazendo as coisas. Olha, para você ter uma ideia, a professora passou três coisas. Ela passou para ler a poética de Aristóteles. Não entenda, ela anotou quais são os capítulos que ela quer, mas é bastante coisa. Aí tem um livro inteiro, que o objetivo do livro é explicar a poética de Aristóteles. Então, tem um livro que só serve para explicar o outro. E ainda tem um podcast que ela mandou, está no YouTube, na verdade, um link do YouTube. Que é o pessoal também explicando a poética de Aristóteles. Então, para você ter uma noção, dois terços do que eu tenho que ler barra ou escutar, é só para explicar o outro, o terceiro terço. Então, dá para ter uma ideia já de que o negócio vai ser feio. Mas eu só vou começar a ler isso depois de ler as 30 páginas em inglês da teoria da poesia. Sozinha do que na sala de aula. O quê? Você está estudando mais sozinha, lendo essas coisas, do que na sala de aula, por enquanto. Ah, sim, mas eu acho que isso é normal no mestrado, né? Com as pessoas com quem eu conversei, meio que isso aí é o padrão. A chance de bater uma noção é grande, hein? Bateu o quê? Uma ressaca literária. Ah, é, mas a vantagem é aquela. A maioria dos livros são finos, tem umas 100 páginas. Então, eu li até agora três livros completos de 100 páginas cada um. E não foi um grande sacrifício. O único problema é que são coisas muito numerosas. Além desses livros, tem mais vários capítulos que foram passados por vários dos professores. Marcos, quer dizer, você fez uma pergunta interessante aqui, que eu também ia fazer. Quanto semestre tem o curso? Quanto tempo é o curso? Um ano, dois anos, cinco? Fazendo três matérias por semestre, eu consigo fazer todas as matérias necessárias em três semestres. Então, em teoria, o curso vai de um ano a dois anos. Depende de qual é a disponibilidade de tempo que você tem para fazer isso, né? Eu mesma, eu não estou só fazendo mestrado. Eu faço mestrado, eu tenho meu trabalho como gerente de comunicação da Jambô. Eu tenho meu trabalho como marketing lead numa empresa canadense. E é isso no momento. No momento, eu não estou escrevendo nada. Por isso, eu estou conseguindo estudar. Porque senão, seria impossível. Nossa. Então, se a pessoa falar, não, vou só fazer o mestrado, ela conseguir fazer mais matérias, talvez ela consiga terminar em um ano, mas é aquilo, tem que saber também por que tanto desespero, né? Dois anos é um tempo bom para fazer isso daí. Considerando que para o final do curso, ó, cada professor pede um trabalho bem pesado para o final do semestre. Tipo, um artigo científico, aí tem três para fazer. Fica meio complicado. E ainda para o final do curso, você tem que entregar um ensaio e mais um livro. Então, não tem por que fazer tudo em um ano só. Eu não entendo muito de mestrado, TCC, nessa etapa, mestrado. O TCC, no caso desse mestrado, são essas duas coisas que eu falei. Ah, tá. Nossa. Hã? É por semestre isso, eu entendi. Não, o TCC é um só, tem que entregar no final, depois de cursar todas as matérias. E as matérias, assim, não tem uma matéria que seja obrigatória. Você simplesmente tem que reunir uma certa quantidade de créditos, cada matéria. Via de regra vale três créditos cada matéria, não ser que seja uma matéria mais curta e vale menos. Então, você tem que... Eu não lembro quantos créditos são necessários. Eu falei no outro vídeo que eu gravei, mas, basicamente, do jeito que eu estou fazendo, eu consegui terminar as matérias, juntar todos os créditos em três semestres. E aí, eu tenho um semestre inteiro ainda para entregar o trabalho final. O Wesley Ferreira, de Ferreira, ele perguntou, alguém trabalhando oito por dia, dá para fazer duas cadeiras por semestre? Depende, depende, para comer de conversa, depende de quais são as horas que você está trabalhando. Se você tiver um trabalho formal, você tem que bater cartão todo dia, das oito às oito, aí não tem como, né? Porque você tem que estar na aula, a aula acontece em horário comercial. Agora, se você consegue fazer um horário flexível, trabalhar no final de semana, aí sim, consegue. Eu mesma, é o que eu estou dizendo. Eu trabalho 20 horas por semana para Jambô. Eu trabalho mais 40 horas para outra empresa. Eu me mato de trabalhar no final de semana e à noite. E aí, eu consigo tempo para ir para as aulas. E é por isso que eu estou tendo muito trabalho para conseguir fazer todas as leituras, deixar tudo em dia, porque aí fica pesado, né? Mas, se você trabalha 40 horas por semana, tem pessoas que fazem mestrado trabalhando 40 horas por semana. Você disse aqui oito horas, eu não sei se inclui no sábado também. Se você trabalha 44 horas, enfim, já começa a complicar, né? Aí é uma coisa que varia mesmo de caso a caso. Nossa, você lê na madrugada para conseguir dar conta disso tudo? Porque sou terrada de tarefas. É, olha só. Hoje, cadê o livro que eu estava lendo? Eu não sei cozinhar, né? Sou uma péssima cozinheira. Eu só sei fazer doce. Faço bolo, brigadeiro, beijinho. E aí, hoje, o Gui estava cozinhando para me manter viva. Estava fazendo almoço. E eu sentei e comecei a ler esse livro, né? Então, foi aí um terço do livro. Mais três almoços e eu termino. Ah, está rápido, pelo menos. Marcos Queiraz perguntou, precisa defender a dissertação em banca? Precisa. Só não é dissertação. Porque como eles exigem um trabalho criativo, eu imagino que ficaria pesado demais entregar uma dissertação e mais um romance. Então, para quem está na área de escrita criativa, porque as outras áreas fazem dissertação, normal, né? teoria da literatura e linguística. Mas quem está na área de concentração, fazendo mestrado em escrita criativa, entrega o romance e o ensaio e tem que defender da mesma forma. Gente, está tarde. Ok, última pergunta. Para quem gosta, eu sei que você recomenda. Para quem pode também, junto às duas coisas. Você pode, você gosta, vai lá e faça o curso. Mas é indispensável para quem quer escrever? Indispensável não é. Se você quer escrever, você precisa de duas coisas. Primeiro, leitura, segunda, escrita. Quer dizer, é legal ter uma terceira também chamada experiências. Para você poder ter, né, conteúdo, ter uma bagagem para poder colocar nas suas histórias. Mas obrigatório para quem quer ser escritor é ler muito. Tanto obras de literatura, quanto as obras de... os manuais, né? Tem muitos manuais por aí, cada vez tem mais. E a gente tem que aproveitar isso. Não tem por que você querer escrever... aprender tudo do zero, senão que alguém já aprendeu, vai te dar mastigado e você pode construir a partir daí, né? Então, obrigatório não é. Tanto é que eu sou escritora há anos. Já publiquei seis romances. Esse último que eu lancei está sendo especialmente elogiado pelas pessoas que leram. E não precisei do mestrado para fazer isso. Agora, todo estudo ajuda, né? Tanto o estudo em escrita, em literatura, outros estudos também conseguem contribuir de formas diferentes. Mesmo porque essa questão de te obrigar a ler ajuda bastante. E, enfim, todo tipo de conhecimento vai servir como material para você transformar em histórias. É, ter isso no currículo ajuda também lá na frente também, se você quiser dar aulas de, sei lá, oficina de escrita criativa também, é bom ter isso, né? É, hoje em dia a gente tem muita oficina de escrita criativa de pessoas que não escrevem nada, não sabem do que estão falando. Então, para falar bem, na verdade, você também não precisa saber o que você está fazendo para dar uma oficina. Agora, para dar uma oficina boa. É, o mestrado, ele serve para quem quer dar aula para o ensino superior, né? Muito bom. Mas o mestrado em escrita criativa, eu diria que é... Assim, ele é muito concorrido. Sinceramente, se o seu objetivo é dar aula, tem outras opções que vão ser mais... Eu não quero dizer mais fácil, porque mais fácil não é. Mas vai te fazer sofrer menos em alguns aspectos. Escrita criativa realmente é para quem quer escrever. Ela é para formar escritores. Não exatamente isso. Forma um professor também. Mas é uma questão de qual é o seu objetivo, né? Se você quer ser professor, tem a teoria literária que talvez seja mais o... mais o foco. Entendi. Alguém tem mais perguntas? Cadê a pergunta do Saque? Ah, não. Saque... Saque... Eu falei Saque para zoar, na verdade. Se a gente começar a responder Saque da Jumbo aqui, não vamos falar mais nada. Olha, eu vou ajudar ele. Não sei se você vai saber. Wesley Ferreira de Ferreira. Ele perguntou por que está com probleminha na compra, não sei do que, da Jumbo, livro, Flecha de Fogo. Ele queria muito ler agora, de noite. Ele queria saber do suporte da Jumbo. Só amanhã. Se é só amanhã. Suporte amanhã. Suporte amanhã, porque senão eu vou enlouquecer. Para começar de conversa, não sou eu que respondo o Saque, né? Tem uma pessoa específica para fazer isso. e vai conseguir resolver todo o problema para você. Mas, além disso, as pessoas... Nós somos... Nós somos uma editora. Nós não somos a clave. A gente não consegue atender 24 horas por dia. Então... Nem a clave. Nem durante o dia. É, você pode ligar agora. A gente vai colocar você para ouvir a musiquinha do Poderlize por mais ou menos umas 12 horas. Manda um e-mail. Manda um e-mail que a gente resolve, tá? Ou, dependendo do problema, pergunta na masmorra de Valcada, que às vezes o pessoal consegue te ajudar. A própria comunidade resolve. Então é isso, gente. Estou cansada já. E tenho muitas coisas para ler. Estamos vendo. Eu estou muito feliz em poder compartilhar isso tudo com vocês. Tinha muito mais coisa que eu queria falar. Nossa, eu tive um alto flagelo ler para isso daí. É bastante coisa. Ah, é que eu tenho lido muita coisa. Eu quero compartilhar com as pessoas que eu li, né? Tem uma leitura que eu li e também era umas 100 páginas e aí eu fiz um resumo. Por quê? Por motivo nenhum. Fiz o resumo porque eu dou vontade e fiz o resumo. E aí é porque mudou a aula para EAD e aí a professora falou gente, tarefa para vocês. Faço um resumo do texto. Está pronto. Eu só peguei e mandei para a professora. Olha só. Uma acetosa. É isso, gente. Se ninguém tiver... Alguém mais tem mais... Alguém tem mais alguma pergunta? Eu estou com fome. Eu vou lá na geladeira comer mais leite condensado. E ler um pouquinho. Isso é bom, isso é bom. Escrever não tão cedo para você, né? Provavelmente aí, sei lá, depois do mestrado, será? Quem sabe nas férias do mestrado. Estou fazendo agora esse resumo para o Assis e depois eu pretendo escrever a história, né? Veremos. Mas aí vai surgindo um monte de ideia e eu vou anotando, né? É, já anota mesmo porque quando aparecesse a missão você não vai ficar pensando no que vai ter de fazer, né? Uhum. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada por ouvir e compartilhar. as minhas experiências na PUC. E eu gosto muito da companhia de vocês e escrevam. Escrevam muito. Anotem as recomendações que eu dei de livro para o Escrever Ficção do Assis Brasil e a Jornada do Escritor do Christopher Vogler. São muito bons. São... Esse aqui é obrigatório. Obrigatório. Quem não leu fica falando é fórmula para escrever livro. Não sabe o que está falando e tem preguiça. Deveria ter lido. E esse aqui é lançamento. Saiu, acho que, ano passado. Tem e-book também. Então, leiam. Ele é muito bom. O quê? As escritas do mestrado você vai fazer no universo de Arton? Essa novela que eu estou preparando para o Escrever Brasil que eu estou trabalhando planejando sim, eu vou fazer em Arton mas isso não significa muita coisa. Por enquanto é só uma ideia distante de escrever uma novela. E é isso, gente. Wesley, quer dar algum recado final? Adquiram os nossos livros Os Animais de Vão Para o Céu Quando A Lida Ganha Vida Curtam-se Fantástico Se inscrevam no canal Karen Soarela Karen, sou arélico E canal crossover todo com carro É isso, gente. Curtam aí o vídeo Eu não vou dar nenhum recado porque já passou da hora Tchau para vocês Tchau